E a Espanha se mobilizou por um novo sistema eleitoral e pela verdadeira participação cidadã. O protesto convocado pelo movimento chamado Democracia Real já exigiu garantias para que as minorias tenham representação nos espaços políticos. Milhares de espanhóis exigiram que o sistema eleitoral deixe de ser parlamentarista e que a frase uma pessoa um voto seja uma realidade. Os manifestantes também exigem um sistema que não favoreça os grandes partidos e permita a representação das minorias. Saímos para nos manifestar porque com tantas injustiças que temos no país, nossa lei eleitoral é totalmente injusta com os partidos minoritários. E cada voto de uma pessoa não é um voto. Queremos que seja mais igualitário. Protestos como os que aconteceram em Madrid se repetiram em Huesca, Sevilha e na Ilha de La Palma, nas Canárias. A manifestação deste domingo acontece em meio a um ambiente de mobilização cidadã na Espanha para exigir mudanças sociais, econômicas e políticas. E aconteceu poucos dias antes da instalação do novo governo liderado pelo conservador Mariano Rajoy.